Fala pessoal, aqui é o professor Hugo Moreira e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que é muito frequente a mim, que é o seguinte, o empregado utiliza o veículo da empresa. Se ele bater esse veículo, ele tem responsabilidade, eu posso descontar dele ou a empresa é que tem que arcar com os custos? Então, para isso, eu vou te apresentar um modelo de termo de responsabilidade por utilização de veículo da empresa, porque assim o empregado assina e ele fica ciente que dependendo da situação, ele vai ter que contribuir para reparar os danos causados ao veículo, certo? Mas antes, pessoal, eu peço para que vocês se inscrevam no canal e se esse vídeo for útil para você, que contribua com qualquer valor para o Pix que está aí em cima, pois eu não vou ajudar muito a fazer mais vídeos como este. E pessoal, aqui está o modelo. Então, termo de responsabilidade por utilização de veículo da empresa. Então, pelo presente instrumento de termo de responsabilidade, de um lado, aí você coloca o nome da empresa, nesse meu exemplo, Mix Tintas Limitada, o endereço da empresa, o CEP, o CNPJ da empresa, neste ato representado pelo senhor, e aí você coloca o nome do sócio da empresa, que no final vai assinar o documento, doravante denominado simplesmente empresa, e de outro lado, aí você vai colocar os dados do empregado, do funcionário que vai utilizar o veículo. Admitido em tal data, exercendo a função de motorista, entregador, aí os dados dele, e aí vai colocar assim, tem entre si justo, especificam, aí está aqui, do objeto, o presente termo tem como objeto regular o uso de todos os veículos e caminhões pertencentes à empresa com funcionário acima qualificado, recebe em perfeito estado de funcionamento, conforme termo de vistoria. Formas de utilização, a utilização acima, se destina única e exclusivamente para fins de exercício inerentes à função, logo, é expressamente vedado a utilização do veículo por terceiros, para fins particulares, para conceder carona, também os encargos e despesas com abastecimento, manutenção, licenciamento, ficam a encargo da empresa, o funcionário se compromete à conferência diária da quilometragem, bem como o estado de conservação do veículo, e também ele declara para todos os devidos fins, ter recebido o veículo, comprometendo-se a zelar por ele, comunicando diretamente à empresa quando há necessidade de manutenção ou de conserto, excetuando aquelas de pequena monta, imprescindíveis à continuidade de viagem, prestar contas ou devolver o veículo quando for solicitado pela empresa, comunicar imediatamente à empresa quando ocorrer alguma ocorrência, como dano, avaria, roubo, comunicar imediatamente em caso de recebimento de multa por qualquer tipo de infração, pagar as multas decorrentes de infração de trânsito de sua responsabilidade, abastecer o veículo impostos com bandeira, considerando combustível preferencial, álcool, gasolina, segundo orientação da empresa, controlar o consumo mediante apresentação de nota fiscal, não utilização do veículo para viagens particulares, e devolver em caso de rescisão de contrato. E aqui o mais importante, pessoal, parágrafo único. Em caso de danos ou avarias no veículo, decorrentes, olha só, de negligência ou má-fé ou má utilização do mesmo, bem como o recebimento de multas por infração de trânsito, ou ainda pelo não cumprimento das determinações acima, o funcionário autoriza a empresa a proceder o desconto em filhos de pagamento, decorrente ao valor correspondente ao mesmo. Em caso de acidente, o funcionário responderá cível e criminalmente pelos danos eventualmente casados a terceiro, ressalvado a hipótese de culpa exclusiva de terceiro. E aí, disposições gerais, né? Então, nenhuma indenização será devida pela empresa durante a viagem no termo, por não ser permitida a utilização de veículo para fins particulares, o mesmo não integrará salário para qualquer fim. E aí, fala aqui, ó, os controles de custos serão feitos através de modelos emitidos pela empresa e aqui é a vigência desse contrato. Embaixo a data, a assinatura do funcionário e a assinatura do responsável pela empresa, o sócio ou administrador, e aqui testemunha se for o caso. E aí, Obrigado.